Números, capítulo 5, versículo do 11 ao 31, o teste da mulher suspeita de adutério. Então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se a mulher de alguém se desviar e lhe foi infiel, e outro homem deitasse com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato. Se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme. Para que se revele a verdade sobre o pecado, o sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem se deitou com você e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que essa água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas, se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, inche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá, amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber, a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, e a moverá ritualmente perante o Senhor, e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal, como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver, se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba água, que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará, e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme. Quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher, o sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente.